Por favor. Tudo bom? Você pode perguntar? Pode colocar um pouquinho de sal aqui no bife, por favor? Só não coloca muito sal que eu tô... Eu tenho pressão alta. Obrigado. Faz assim, peraí. O bife é bem grande. Aí você pega só essa parte de cá... Peraí. Pega só essa parte de cá, essa parte nós vamos tirar o sal, beleza? Ah, tá. Só que... Um pouquinho mais de sal aqui... Mas não foi muito, né? Não, não foi muito não. Só pode comer essa parte aí que ela tá legal. Peraí. O bife inteiro, se botou sal, eu vou comer isso aqui. Você acha que eu vou pagar por isso? Ô, caju e castanha. Não dá, né, cara? Deixa eu colocar um pouquinho de sal, por favor, cara? Sal? No bife, só no bife, tá? Isso. Só não coloca muito que eu tenho pressão alta, tá? Ai, coitado! Posso comer? Pode, tá tranquilo. Obrigado, viu? Eu tinha descolocado muito e tinha passado mal. Muito bom. Um pouco de sal aqui na batata, por favor? Assim, posso. É, só não coloca muito que eu tenho pressão alta, tá? Assim. Obrigado, viu? Assim, é assim. Obrigado, moça. Não, não, não. Não, não pode. Não, eu paguei. Não, não, não. Eu paguei. Desculpa. Desculpa, desculpa. Eu vou pedir outro prato. Você vai pedir outro prato? Vou pedir outro prato. Licença. Não! Pede pincanhas, tá? Não dá. Não dá. Desculpa. Obrigado, viu? Desculpa. Ah, já foi. Moço. Colocou já? Melhor não ser não comer, moço. Moço, peraí. Moço, peraí. Moço, peraí. Caiu muito sal mesmo. Mas muito como assim? É... Muito, muito. Muito, muito. Muito demais. O que você fez? Moço, moço, moço. Desculpa. Coloca pouco que eu tenho pressão alta, tá? Colocou? Colocou um monte de sal aqui, cara. Coloquei só um monte de sal. Você colocou só um pouquinho? Acho que eu peguei concentrado, né? Posso comer, então, né? Tá bom. Ah, tá... Tá quente? Tá extremamente. Ah, tá. Agora tá higiênico. É, agora tá melhor. Obrigado, viu? Tá. Ai, meu Deus. Colocou? Não, não. Não, não. O sal dele tava aberto, ele cheio de sal. Então, não vai dar pra você comer essa comida. Como é isso aqui mesmo? Eu não tô comenta... Não, não. Não, não. Não, não. Você vai ficar doente. Todo cheio de sal aqui, mano. Não. Você não era cego? O que ele falou? Você! Eu não. Eu pedi pra você botar o sal aqui pra mim. Falei que era cego. O que? O que? Você não falou com o sal aí? Você não era cego. Não, eu vi você assim e tal e tal. É, vem cá. Vem cá que eu vou te falar um negócio. Aí tá na câmera. Ele atrás, ó. Eu não te peguei da RedeTV.